Música Domingão de Sol, dia 2 e a última etapa do Campeonato Paulista, 120 jogadores e entre eles os 5 primeiros colocados para a disputa do ranking paulista e a partir de agora não tem reentrada, quem cair perde a chance de ganhar mais pontos. Desde o meio da temporada assim para frente a gente já está os 5 bem na disputa, todo mundo com vontade de ganhar, todo mundo com aquela sede de ser campeão, estamos aí naquela disputa bem amigável, mas todo mundo querendo vencer, mas vamos lá, vamos tentar buscar, vamos tentar apontar no Menevent, caso não consiga tem o Omar e o Rai Roura ainda, ou seja, só vai ter a decisão assim no últimozinho, no finalzinho do torneio. Bom, para ser bem sincero, agora ficou bem difícil para mim alcançar o pessoal do ranking, estou em quarto lugar, mas a gente sabe que no pôquer é que nem futebol, tudo pode acontecer, enquanto não acabar o torneio tem o Menevent, tem mais o Rai Roura e o Omar ainda, dá para fazer uns pontos para tentar chegar neles, só tem que acreditar, não estou criando muita expectativa, tentar jogar o torneio normalmente, como se fosse para cravar um novo torneio normal, e se der a gente alcança eles no ranking. A gente chega cheio de vontade, torce para dar tudo certo e ganhar o ranking, está difícil, a competição é difícil, mas a única coisa que eu posso fazer agora é tentar. Eu passei com 180, acho que ele ainda passou perto ali, 178, então está bem equilibrado, ele abriu 400 pontos, é difícil tirar porque tem que pegar pelo menos uma FT ali, e vamos ver, ele é páreo duro, porque ele joga Belmarra também, ele joga High Roller, joga tudo, mas tem que dar uma churrilhada, senão não dá para pegar ele não. A disputa é boa, o pessoal é de qualidade, joga muito, alto nível, e eu vou procurar seguir a minha estratégia, jogar o meu jogo mais tight, para ver se a gente consegue pontuar e levar esse título aí para casa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma